Fala meu nobre, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre punho de camisas, sobre gola de camisas também, claro, aqui da nossa camisa EME Assistidos. O assunto é bacana, é rápido, é objetivo, sem mimimi, sem blá blá blá, tá? Prometo pra você que eu não vou ficar esgotando o assunto, mas vou passar informações básicas, informações principais, que a gente que usa camisa deve saber, tá? Então fica nesse vídeo, fica até o fim, que eu tenho certeza que você vai gostar demais desse conteúdo rapidão pra você. Olha só, já vou aproveitar, você tá chegando aqui novo, já acompanha os nossos vídeos, e aí você que acompanha os vídeos ainda não se inscreveu ou não, se inscreve aí no nosso canal, deixa um like no vídeo, tá? Você que faz parte da tribo aí, né, que usa roupa, gravata, calça social, blazer, terno, então é o seu canal, porque aqui a gente dá dicas de gravatas, de sapatos. Olha, tem muito vídeo top aqui no canal que você pode depois assistir, tenho certeza que você vai gostar dos nossos vídeos, tá? Então se inscreve, deixa um like, ó, e não esquece, tem que ativar o sininho pra receber os próximos vídeos. Bom, primeira coisa, pessoal, eu quero falar sobre o punho de camisa, inclusive hoje eu vou medir o punho de uma camisa EMS Estilos aqui, tamanho 3, pra te falar aqui, te mostrar as medidas, tá? Tem gente que usa a nossa camisa, quando ela veste a camisa, a primeira coisa que ela percebe, ela taca a mão na gola, ela já logo vê que é uma camisa diferente. Isso eu te garanto, tá? Não tem aquele pessoal que fala assim, resultado, seu dinheiro de volta? Isso eu te garanto, você pegou a camisa nossa, recebeu a camisa nossa do correio, vai correndo na gola e já vê, dá uma apertadinha na gola, você vai perceber e vai saber exatamente o que eu tô te falando. Vai no punho também, tá bom? Você já tem camisas sociais aí de outras marcas? Pega uma camisa nossa, vai no punho da camisa que chegar, né, da EMS Estilos, dá uma torcidinha no punho, você já vai perceber na hora que tem diferença e grande, tá? Aqui o que nós aplicamos no punho e na gola da EMS Estilos, tá bom? Gente, primeira coisa, nós fazemos aqui nos nossos punhos, a maioria deles hoje é o punho chanfrado, que é muito elegante, olha só que bacana. Punho chanfrado, ele tem esse detalhinho aqui no cantinho, ó. Vou fazer uma medida pra você aqui, rapidão, pra você saber a medida do punho. Essa aqui é uma camisa número, número, vamos ver aqui junto, número 3, tá? Camisa 0, camisa 1, camisa 2, camisa 3, camisa 4, cada um tem uma medida ali, tá bom? Então vamos ver, ó, a camisa número 3, ela mede hoje, as nossas medidas são 9 centímetros. Deixa eu mostrar aqui, ó, 9 centímetros, tá? E assim, e na altura, né, que é essa parte aqui, A altura, ela está dando exatamente 13 centímetros, olha só, 13 centímetros, tá? Essa é pra camisa número 3, tá bom, pessoal? Então nós usamos sim a gola rígida, porque que nós usamos, deu certo, os nossos clientes amam, gostam, né? Normalmente quem compra a camisa se torna cliente realmente, né? E fideliza mesmo, porque nós fazemos a gola rígida. Olha só que elegante que fica o punho, pessoal. O punho fica durinho, ó, fica bacana, você coloca a botuadura aqui, ó, vai ficar sempre aparente. Se você usa uma camisa aqui, o punho não é rígido, né? Não é durinho como o nosso aqui, com entretela de qualidade, realmente, muitos nem entretela põem, né? Põe um tecido dobrado em algumas vezes, assim, ó, fica mole. Então, se o tecido é mole, se não tem entretela, vai entrar pra dentro do blazer, vai ficar escondido. Imagina você tá lá usando a botuadura, né? Não tem por que usar a botuadura se vai ficar escondido. O punho mole acontece isso, ó. Sobe, né? Vai lá pro meio do braço, você tá usando o terno aqui, ó, conversando. Um lado aparecendo a botuadura, o outro punho sumido aqui pra dentro da... Enfim, pessoal, ó, é triste o negócio. Então, use camisas. Tô falando que você tem que usar a minha camisa não, tá? Tô dizendo que a minha camisa, nós fazemos o punho rígido, tá? Se você encontrar e se você usa, tem a opção de comprar camisas com punho rígido, dê preferência, tá? Porque é mais elegante, a botuadura realmente tem presença. Olha isso aqui, pessoal, que coisa maravilhosa que fica isso. Tá olhando esse punho aqui dessa camisa, olha isso. Firminho, durinho, direitinho, tá? Fica aqui armadinho, ó. Onde você vai e tal, tá andando, tá se movimentando, vai estar aparente aqui, tá bom? Já quando a gente falar dos colarinhos, pessoal, prometi ser rápido, direto ao ponto, não quero demorar, tá bom? Nós fazemos o colarinho estendido, ou seja, camisa 2, colarinho 3. Sempre é estendido. Eu entendo que você usa gravata e pra usar com gravata, pessoal, o colarinho precisa ser, ó. Olha isso aqui, ó. Está vendo aqui? Ó, ele dobra, mas volta. Olha isso, tá? Você coloca a gravata, a gravata vai ficar alinhada. Eu ia até pôr a gravata aqui, pessoal, gravei isso aí, mas assim tá ótimo. Ah, deixa eu falar. Desculpa aí o ambiente, tá, pessoal? Você tá vendo aqui atrás tem uma cama, eu tô num quarto de um hotel. Eu tô em Cancun hoje. Eu não tô no escritório da camisaria, a gente tá fazendo uma viagem, mas como eu não vou deixar você na mão, tá? Prometo aqui toda semana trazer um vídeo pra você, é o que a gente faz no Brasil, então o vídeo tá aí pra você. Só desculpa o cenário, se tiver algum barulho diferente, tá? Me perdoem. Mas, pessoal, o colarinho precisa ser rígido também, tá bom? E fazemos o colarinho estendido pra você ter conforto, tá? Você vai ficar mais confortável, né? A gravata vai fechar direitinho e o colarinho é rígido, porque se não for rígido, fica apontando pra cima, pra baixo, a gravata começa a cair, o nó começa a ficar frouxo, não fica legal, tá bom? Então, pessoal, esse vídeo foi até um pedido de um cliente pra gente falar um pouquinho da gola, do punho, que ele queria entender um pouco mais. Mas, eu acredito que as informações principais são essas, tá? Se você tem o punho firminho, o punho rígido, você vai ter, né, aparecendo aqui a butadura, esse detalhe bem legal. Aqui não vai ficar aquela coisa caída na gola, você vai ter uma camisa elegante. Onde você chegar, você vai estar muito bem vestido, muito bem elegante, tá bom? Pessoal, espero que você tenha gostado dos nossos vídeos. Aqui embaixo eu vou deixar links das nossas redes sociais, do nosso site, links de camisas, enfim, você pode nos encontrar. Ó, segue também no Instagram, segue aí nas redes sociais, que a gente tem posts diariamente, todo dia aí, stories mostrando dicas pra vocês. Eu tenho certeza que você vai gostar demais do nosso conteúdo, tá bom? Fica junto com a gente no canal, forte abraço, até o próximo.